Oi pessoal, hoje é dia de vlog. Eu tô aqui na casa da minha mãe, deve ser mais ou menos umas 10 horas por aí. O Thiago me deixou aqui cedinho antes de trabalhar e hoje nós vamos lá no Maitá, que a gente vai tirar o visto americano do Lucas para viajarmos em breve. Vocês viram que eu já tirei o passaporte dele, então agora falta só o visto pra ficar tudo certinho. E aí hoje estou, gente, completamente acabada, porque esse bebezinho aqui, né meu filho, ele não me deu folga a noite inteira, gente. Pra começar, ele foi dormir quase uma hora da manhã, não é noite pouca, ele estava acordadíssimo, eu já estava morta de sono, o Thiago já estava dormindo e o menino não queria dormir. Ok, ele dormiu, mas ele acordou várias vezes assim durante a madrugada e eu não consegui descansar, né? Eu tô morta, morta, morta. Hoje eu ainda teria que acordar cedo, né? Na verdade teria não, acordei cedo pro Thiago poder me deixar aqui antes de trabalho. E o pior de tudo é que quando a gente sai de casa na pressa, né? Tipo hoje de manhã eu saio correndo, a gente esquece um monte de coisa, né? Então eu não trouxe fralda de pano pro Lucas, tadinho. Não sei como é que eu vou fazer pra limpar as babinhas dele, mas vou dar o jeito, né gente? Sempre dá. Peguei uma roupa qualquer assim, a primeira roupa que eu vi, que eu achei que fosse fácil de colocar, fácil de amamentar ele na rua caso precisasse, foi o que eu peguei, peguei um vestido longo. Quando eu colocar eu mostro pra vocês. E é isso, gente, estamos aqui. Eu gosto de vir pra casa da minha mãe porque eu amo a comida da minha mãe, gente. Eu venho pra cá, ela faz um monte de coisa que eu gosto, assim, tipo, coisa simples, sabe? Tipo, arroz, feijão, carne seca, gente. Vocês gostam de carne seca frita, assim, acebolada? Eu não como a cebola, mas eu adoro o tempero da cebola, sabe? Minha mãe frita a carne seca pra mim, gente, acho uma delícia. Quando ela faz um purêzinho de abóbora, então, ai, adoro. E é isso, gente, estamos por aqui. Vou brincar um pouquinho com o Lucas agora. E daqui a pouquinho, na verdade, já vou dar banho nele, né, pra arrumar ele, pra conseguir me arrumar. Graças a Deus, temos maquiagem, né, gente, pra tirar essa minha cara de abatida. E pra melhorar um pouquinho a situação aqui. Não tive nem tempo de lavar o cabelo, gente. Tá bom, quando chegar em casa mais tarde, hoje, eu lavo. E tudo se resolve, né? Engraçado que eu sempre falo pra vocês que o Lucas é um bebê muito bonzinho. E nos últimos dois dias, gente, ele tem me feito passar, assim, uma vergonha. Não vergonha, mas sabe quando você fala pra todo mundo, Ah, não, o Lucas é muito calminho. Ele é um bebê muito bonzinho, não dá trabalho nenhum. Ele tomou vacina na terça-feira e ele ficou meio enjoadinho e tal. Na quarta-feira de manhã, eu vim pra casa da minha mãe, que eu fui na faculdade da minha irmã com ela, que era a apresentação da monografia. Eu fui com ela pra assistir. E ele tava super enjoado, né? Normal da vacina e tal. Na quarta-feira à noite, a gente teve uma festinha de aniversário pra ir. Nós fomos. E aí ele tava enjoadinho ainda e tal. E chorava, chorava. Não chorava, assim, aquele choro estrondoso, não. Mas chorava, sabe? Que não é comum dele. Ontem também, ele tava meio chorão, assim, à noite. Gente, ele aprendeu a chorar de uma forma tão alta que eu não consigo entender de onde que ele tirou isso, sabe? Porque o Lucas nunca foi de chorar. Mas parece que, de repente, ele aprendeu a chorar e ele aprendeu que ele consegue o que ele quer com o choro. E agora ele tá assim. Qualquer coisinha, ele começa a dar um chorinho, assim. Mas você olha pra cara dele, ele olha pra sua cara e ri. Vocês acreditam nisso? Isso é muito safado, né? E... O que eu tava falando? Que, realmente, o Lucas é um bebê muito bonzinho. Nos últimos dias ele tá meio rebelde, assim. Mas é normal, né, gente? Todo mundo que é calmo, que é bonzinho, tem seus dias de rebeldia. Então, eu entendo, assim, esse lado do Lucas. Ele pode tá passando por um pico de desenvolvimento. Eu ainda não sei. Vou observar melhor. Mas, gente, tá tudo tranquilo, sabe? Às vezes a gente fica meio irritada, assim. Ai, tá vendo? O que foi, meu filho? Mamãe já vai. Ai, tinha, já vai. Dá um oi, filho. Oi, pessoal. Eu tô solão. Eu tô solão. Ele já tá super, assim, ficando durinho pra ficar sentadinho. E ele não se sustenta ainda muito tempo, sabe? Então, eu sempre tô segurando que eu tenho medo dele tombar, assim. E eu não consegui segurar a tempo. Então, eu tô sempre por perto. Voltei, gente. E agora já estamos chegando no consulado, aqui no Maitá. E eu não gravei nada porque... Nada mais, né? Assim, de almoço, essas coisas. Porque eu fiquei tão enrolada com o Lucas. Porque ele tá super manhoso. Falhei isso pra vocês. E tá choroso, sabe? Eu acho que realmente ele tá passando por um pico de desenvolvimento. Porque não tem outra explicação. Ele ficou mais ou menos como ele ficou no primeiro pico de desenvolvimento que ele teve há mais ou menos um mês e meio, uns dois meses atrás. E aí, entrou no carro, dormiu. Ele não quis mamar, não quis nada na casa da minha mãe. Tentei dar mamar pra ele várias vezes e ele não quis. Só aquele chorinho que não sai nenhuma lágrima, sabe? E tá dormindo agora. É uma pena que daqui a pouquinho a gente vai chegar, vai ter que acordar ele. Sono de bebê é sagrado. Quanto mais ele dorme, mais ele fica de bom humor, né? Então a gente nunca deve interromper o sono de um bebê. E fiz uma maquiagenzinha rápida aqui, na verdade, pra ser em pó, pra ser em corretivo. Um rímel, um batonzinho e um blush só pra não ficar com aquela cara de acabada, né? De quem não dormiu a noite toda. E é isso, gente. Vou lá, vou ver como vão ficar as coisas. E daqui a pouquinho eu falo com vocês. Já chegamos em casa. Foi muito, muito rápido lá no consulado. Na verdade, lá no Maitá é só pra entregar a documentação. O Lucas, como ele é pequenininho, não tem entrevista pro visto. Então, só chegamos lá, entregamos a documentação e a gente vai receber o passaporte em casa. E aí depois nós passamos North Fruit, compramos umas frutinhas. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. E comprei também uma coisa deliciosa que eu também vou mostrar pra vocês. Comprei banana, laranja, alho, que tava assim aqui em casa, cebola, manga, batata doce, batata normal e inhame. E aí passamos na fábrica de bolos que fica no Grajaú. É pertinho da nossa casa. E comprei um bolinho de laranja, gente. O bolo de lá é muito gostoso. Especialmente o de laranja, que é um bolo que eu adoro. Já comi, né, uns dois pedacinhos, porque eu não aguento. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é super fofinho, gente. E é bem molhadinho, assim, de calda, sabe? Ai, muito gostoso. Eu acho que se demone, eu como esse bolo todo sozinho. Esse aqui é o pequenininho. O grande é bem maior, sabe? Aquela forma de bolo normal. E muito bom. Continuando aqui nosso vlog, já lanchamos, gente. Já comemos quase metade do bolo. E o Thiago fez misto quente. O misto quente do Thiago é o melhor. Por quê? A gente não usa sanduicheira, nem nada disso. O Thiago faz tudo na frigideira. Então fica tipo um misto queimado, sabe? Mas fica muito gostoso. Eu adoro. Sempre peço pra ele fazer. E aí, agora, eu vou separar as coisas que eu vou levar amanhã de manhã. Porque eu tenho uma noiva pra maquiar amanhã de manhã, seis horas da manhã. Então, vou separar agora o que eu vou levar. Pra já deixar tudo arrumado, né? Porque na hora que eu acordar, só dou mamar pro Lucas e saio. E tá tudo uma bagunça aqui, gente. Eu tô até meio perdida, sabe? Porque depois que juntou aqui o quarto do Lucas com as minhas coisas, a gente lava as roupas do Lucas. Aí depois vai jogando aqui no berço ou no trocador pra guardar. As minhas roupas também eu vou colocando no banquinho da penteadeira. Então acaba que tudo vai ficando meio zoneado, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da bagunça. Tá tudo assim. Muita bagunça porque eu vou jogando tudo aqui. Tudo que, sei lá, troco de bolsa e tem um batom que eu usei. Aí eu vou colocando aqui em cima pra guardar depois. Só que aí acaba que eu nunca guardo, né? Mas tudo bem. Vou arrumar agora minhas coisas, os materiais que eu vou usar amanhã e daqui a pouquinho eu falo com vocês. Oi, pessoal. Hoje já é sábado, dia seguinte. E eu acabei de voltar lá da noiva que eu falei pra vocês ontem que eu ia maquiar. Eu saí de casa um pouquinho antes das seis da manhã. O casamento da menina era onze horas. Saí da casa dela mais ou menos umas nove e meia. Maquei ela, a mãe, a irmã e a daminha de honra. Então, foi bem legal esse trabalho. E o Lucas ficou em casa com o Thiago. Na hora que eu saí, eles estavam dormindo ainda. E o Lucas acordou depois. O Thiago falou mais sete e pouca, mais ou menos. Se comportou muito bem, né, filho? O Thiago disse que ele reclamou só um pouquinho, mas que ficou tranquilo. Eu fiquei morrendo de saudade, gente. Quando eu entrei no carro que vi o Lucas, eu falei, ai, gente, meu pacotinho é muito lindo. Fiquei com muita saudade. Vocês nem têm noção. E agora ele tá todo melosinho, né, filhinho? Todo calinhosinho de mamãe. Sabe? Todo querendo carinho, grudadinho, sabe? Ai, gente, muito bom. E hoje tá um dia chuvoso, então tá aquele dia perfeito, sabe? Pra você ficar no sofá, ficar na cama, não fazer nada. Mas eu vou fazer. Daqui a pouco eu tenho que fazer almoço. Vou fazer arroz, feijão, purê de batata e salsicha picadinha. É o que o Thiago quer comer. E aí eu vou fazer pra gente. Vou ficar um pouquinho aqui na rede com o Lucas. Vou fazer o almoço já, já. E daqui a pouquinho eu falo com vocês. Acabou que eu vou gravar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês. Pra juntar num vídeo só. Então até daqui a pouco, pessoal. Tiramos um cochilinho na rede. Mais ou menos uma horinha que a gente dormiu. O Lucas dormiu pendurado no meu peito. E aí eu acordei, né? Fiz feijão. O Thiago já tinha feito purê. Tinha feito arroz, a salsicha. Almoçamos. E agora nós vamos ver um filme. Vamos ver Perdidos em Marte. Bom dia, pessoal. O que você faz no domingo de manhã? Dorme até tarde? Não. Você vai fazer compras. Estamos no Guanabara agora. E eu não filmei mais ontem porque acabei ficando enrolada, né? A gente foi ontem aonde mesmo? Ah, a gente foi na casa da minha mãe. E aí acabou que eu esqueci de levar a câmera. Enfim, agora estamos no Guanabara, né? Já falei. A gente veio comprar poucas coisas aqui que estavam faltando lá em casa. Depois nós vamos para casa. E temos um aniversário daqui a pouco para ir. E é isso. Hoje eu falo com vocês e hoje eu finalizo esse vlog. Olha o carrinho do Guanabara com assento para o bebê. É bem durinho. Aí sempre que eu vou, assim, hortifruti, esses lugares com esse assento para o bebê, eu sempre forro um paninho, né? É desconfortável eu forro paninho também porque, sei lá, né? É meio sujo, eu acho. O Lucas está aqui. Felizão, né, filho? Ele adora uma coisa diferente. Adora um passeio. E é isso, gente. Isso é daqui a pouquinho. Eu não esqueci de gravar. A gente está aqui na festinha de aniversário da Maria Fernanda, que ela é filha de um amigo do Thiago em Thiada. E a festa está linda. O tema é Aurora. Não, desculpa, gente. O tema é Rapunzel. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da mesa para vocês. Está linda. Está uma barulhada aqui, mas dá para ver um pouquinho, ó. O Luquinhos dormiu, a gente colocou ele no carrinho. Vou mostrar para vocês também. Ele está aqui, ó, no cantinho, dormindo. Olha o look dele hoje, gente. Uma blusinha básica, calça jeans e botinha. Botinha linda. Esse é o Gui Gui, afilhado do Thiago. Dá um oi, Gui. E aqui tem a mesinha de doces também. Tem aqui outra mesa, né? Aqui não tem bolo também. Está tendo teatrinho aqui na festa. O Lucas acordou. Vou lá levar ele para ver o teatrinho. Não, não encosta. Eles são... O que é que é? A minha mãe. Ela é o que? Ela é o que? Ela é o que? Rapunzel, está te chamando, garota. Te chamou-se embora. Não, sou a minha branca de neve. Chamei você, criatura. Que coisa? Sabe que eu fui pegar o meu livro emprestado? Ai, rá, rá, meu livro, minha gata. Obrigadinha, sabe? Olha, nunca mais empresto as minhas coisas. E eu trato o meu livro por tanto carinho. Tanto carinho. E as pessoas... Não, eu coloquei ali, né? Olha, Rapunzel, deixa eu te passar pra ver. Sim, ela vai me tirar. Por que você não foi lá? Cadê tu chamei, criatura? É porque... O que? Mosquito. Muito mosquito, Diego. Muito. Sim. Então, é... Eu vou mader, eu estou... Pensando que... O Quinhas está adorando o tiazinho. Eu só coloquei todos os super-heróis que existem. Só derrotei essa pancisa. Só derrotei essa pancisa. Só quando ele tiver com mais idade, ele vai curtir mais, né? Vai entender, mas eu adoro, gente. Eu vou levar ele embaixo, tiazinho, viu? Eu curto muito. Nem sei quanto está a minha cara, mas relevem. A gente entrou, na hora que a gente entrou na festa, a fotógrafa tirou foto na frente da mesa e agora deram a foto pra gente. É imã de geladeira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui, vamos fazer umas três. Foi muito legal e estava tudo lindo, lindo, lindo. Gente, eu amei aquela mesa da Rapunzel. As lembrancinhas também estavam lindas. Eu acabei nem pegando, assim, nada de lembrancinha porque eram coisas que o Lucas não vai usar agora. Então, eu acabei deixando, né? Outras crianças pegam e vão aproveitar muito mais que ele. Que era tipo lápis, tinha um negocinho lá também de colorir, um joguinho. As coisas que o Lucas só vai aproveitar muito mais pra frente, né? Então, eu acabo não pegando porque a gente vai guardando, guardando, né? E vai demorar pra usar. Mas uma lembrancinha que eu achei linda e que acabei pegando foi essa mochilinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acabai. Aqui, gente. Essa mochilinha aqui. Muito linda. Achei super fofa. Aí tem uma alcinha aqui curtinha, tá vendo? Aí eu peguei porque eu acho que eu posso usar com o Lucas pra alguma coisa. E agora nós vamos descansar um pouquinho. Este bebezinho aqui não dormiu a tarde toda. Tirou o cochilo de 5 minutos. Então, daqui a pouco vai começar a ficar enjoadinho. E a gente vai descansar, né? Vou dar um banho no Lucas. Acabou que nesse vlog vocês acompanharam um pouquinho do meu final de semana, né? Era pra seu vlog de um dia. Acabou se estendendo aí pelo final de semana inteiro. E eu espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do final de semana com a gente. Se você gostou do vídeo, né? Vocês já sabem. Clica em gostei. Se inscreva no canal, que eu vou adorar. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Até o próximo. Um beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau.